Fala galera mais autêntica do Brasil que se vira com o que tem, tudo bem com vocês? Meu nome é André Reis e seja bem vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz duas mesas do mesmo modelo, para falar a verdade, com as medidas de 80cm de altura por 1,98m. Bora lá? Então galera, aqui como sempre é retirando os pregos e desmontando todos os paletes. Esse é o processo inicial mesmo, que eu sempre faço. Colocando aqui para ter uma noção, para tentar ver se fluir alguma ideia. E aqui eu já estava pregando as madeiras, na verdade eu fiz um nicho grande, para ser o tampo da mesa. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu estava... O porquê que eu estou cortando alguns pedaços. De alguns paletes, na verdade. Desse nicho. É um nicho gigante, basicamente é isso. Não se preocupem com as medidas. Pois já já vai... No vídeo mesmo eu vou explicar. E eu vou dizer a vocês a medida de cada madeira. Como o desafio era fazer duas mesas. Então eu fiz... Essa parte aqui eu já estava fazendo o pé dela. A madeira utilizada no tampo e na lateral foi pinos. E as madeiras que eu utilizei para fazer os pés dela, foi o eucalipto. Estando aquela lixada básica mesmo. Vai ficar com acabamento bem top. Quase pronta. Aqui eu já estava começando a fazer a segunda mesa. O segundo tampo, na verdade. É aquele nicho gigante. Então galera. Essa madeira aqui tem 98 centímetros. O que eu fiz? Eu coloquei duas delas apenas. 98 e 98 aqui. Essa do meio aqui eu tirei 3 centímetros e pouquinho. Porque ela foi na parte interna. Aqui ó. E aí eu coloquei 3 dela. Uma aqui e uma em cada ponta. E uma no meio. Porque 98 centímetros... É o tamanho da madeira que eu vou fazer o tampo. Aqui vai ficar mais ou menos assim ó. Aí. E aí eu vou pregar aqui, aqui e aqui no meio para dar uma segurada. Bora continuar aí para o vídeo, beleza? Até daqui a pouco. Centralizando a madeira do meio. E aqui eu já estava desmontando novamente. Uma placa de pallet para fazer o tampo dela. Agora galera. Vou pegar essa madeira aqui. E retirar todos os pregos dela. Para a gente poder aproveitar no projeto aqui da mesa. E aqui eu já estava desmontando novamente. Pronto. O tampo todo pregado já. Ficou pronto. Vamos ver aqui embaixo como ficou. Aí a estrutura dele. Prontinha. Depois é só colocar o pé aqui. Nas extremidades. Beleza? Para você que chegou até nessa parte aqui do vídeo. Deixa seu like. Se você está curtindo. Se você não está curtindo. Deixe o seu dislike também. Para mim ter uma noção. Se você está gostando ou não dos vídeos. Coloque nos comentários. O que você está achando realmente. O que pode melhorar. O que está bacana. O que pode permanecer. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Com a galera. Beleza? Me dá essa força aí. Esse aqui basicamente vai ser o mesmo processo. Da mesa anterior. A mesma coisa. Fiz o nicho gigante. Coloquei as madeiras no tampo. Coloquei os pés dela. Desafio concluído. Duas mesas iguais. Do mesmo modelo na verdade. Para vocês acompanharem de perto. A largura de cada uma. Não é a largura convencional de um pallet. É mais largo. E aí. Curtiram? Manda mais algum desafio para a gente aí. Para a gente poder concluir com sucesso. Até mais. Um abraço. E para finalizar. Aquele verniz marítimo. Que dá uma melhorada na peça. Para dar uma segurada nesse sol. Da região onde eu moro. E para dar uma segurada na chuva também. Para não deixar apodrecer. Para dar uma segurada na madeira na verdade. Para conservar ela o máximo possível. Desafio concluído. Com sucesso. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! Tchau. 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 Tchau.